Olá! Você é como eu, que não consegue ver uma caixinha e já quer dar vida pra ela? Vem comigo, porque acho que você vai gostar dessa ideia que é rápida, prática e fácil de fazer. Eu começo delimitando aí, olha, 8 centímetros, uso uma régua e uma caneta, marco em volta da caixinha todinha. Enquanto eu vou marcando, eu aproveito pra me apresentar a vocês. Eu sou Antônia Pires, você está no meu canal Antônia Pires Artesanato, seja muito bem-vindo por aqui. Se você está chegando agora, aproveita. Aí, onde está escrito inscrever-se, já clica aí, já ativa o sininho, assim você vai receber notificação toda vez que tiver um vídeo novo. Depois de marcar, olha, eu risco pra ficar mais fácil. Risco em volta dela todinha aí, ó. Só ir passando a caneta e usando a régua pra isso. Na hora de cortar, eu começo com o estilete só pra poder marcar melhor e fazer um furinho aí, ó. Depois eu vou com a tesoura, que eu acho que fica bem mais fácil. Mas se você quiser cortar só com estilete, pode também, viu? Não tem problema nenhum. Só ir cortando com calma pra não se machucar. E ela é um pouco durinha. A parte de cima que sobrou, eu também uso a tesoura pra abrir todinha, porque eu vou precisar usar um pedacinho desse... Dessa embalagem aí, ó. E é facinho, é só abrir com a tesoura. Depois de recortar, é só colocar em cima da parte do fundo da caixinha e marcar. Só pra saber o tamanho que a gente precisa. Olha aí, dá certinho. Aí, eu vou usar esses retalhos de papel de parede que eu tinha aqui em casa. Você pode usar qualquer outro papel que você tenha, ou até tecido. Pra saber a quantidade, é só medir em volta aí, olha, de toda a caixa. E recortar com um pouquinho de espaço na parte de cima e na parte de baixo também, de um a dois centímetros. Pra colar esse papel de parede, eu uso cola branca mesmo. Uma cola branca de boa qualidade. Eu tô usando essa da Cascores, mas você pode usar qualquer uma que você tenha, que você acha que é de boa qualidade. Pra colar é fácil, é só passar a cola branca. Olha, eu tô passando na embalagem, naquele quadradinho que eu recortei. E aí, eu colo no papel de parede. Uso uma espátula. Mas, se você não tiver uma espátula, pode ser um cartão de crédito velho, pra esticar bem, pra não ficar nenhuma bolha. Depois, eu corto, olha, na diagonal aí, em volta dela todinha. Pra ficar mais fácil e com acabamento melhor na hora de colar. Depois, é só colar as laterais. E aí, eu vou colar o papel na caixinha. É do mesmo jeito. É só passando cola e colocando o papel. E depois, esticando bem com a espátula. Não tem segredo. Olha aí. Lembre-se de deixar um espaço, né? Um pouco de papel na parte de baixo. E um pouco de papel na parte de cima. E um pouquinho de papel aí, na lateral também. Cole e depois vá usando a espátula, pra também não deixar nenhuma bolha. É só fazer isso em volta dela todinha. Vamos lá? Pra ficar com acabamento bem bonitinho, a gente faz uma dobrinha aí, ó. E cola. E aí, o acabamento vai ficar bem bonitinho. Dá pra fazer isso também no tecido, fica bem bonito, viu, gente? Aí, é só cortar todas as laterais. Olha, dar um picotinho em todas as laterais. Tanto na parte de baixo, quanto na parte de cima. Pra poder colar todo esse excesso de tecido. Quando eu terminei de colar, aí eu colei essa parte que eu tinha feito com o acabamento pra parte de baixo. Pra colar do mesmo jeitinho, gente. Cola branca. Passe bastante cola branca. E aí, é só... Colar aí na parte de baixo. Cole e deixe secar bem. Colar aí na parte de baixo. Como acabamento, eu coloquei tiras de strass. Pra colar, usei a cola de silicone. E colei em volta aí da parte de baixo todinha. Ainda ficou com acabamento bem legal. Na parte de baixo. Eu usei essas bolinhas como pezinho. Pra colar, cola quente. E tá aí. Olha que coisa fofa que ficou. Fala. Se alguém vê na sua casa, vai achar que isso era uma caixinha de leite que iria pro lixo? Eu amei. Coloquei aí uns raminhos. E se transformou num lindo vazinho, num lindo cachepô. Se você gostou, lembre-se, deixe seu like, curta, compartilhe. E logo eu volto com mais dicas e mais ideias pra você. Tchau!